eu vou ensinar o seguinte sinal aqui o computador computador tudo ok aqui o sinal esse cpu ó ó oi tem um botão aqui ó ó a bolinha é para a direita e a e o menos é para a esquerda e agora se eu apertar a bolinha o que acontece ó ó liga televisão mais ó ó não liga o computador com bolinha não liga agora se eu colocar o sinal de menos para ele para ele esquerdo do computador oi ó menos menos na chavinha que o menos tá vendo aqui ó ó menos colocar menos e aqui ó se eu colocar menos ligou a cpu tá ligado aprendeu só que tem um técnico de loja de computador que diz que aperta bolinha o computador ligar não aperta o sinal de menos que senão de liga cpu então porque meu cpu não funciona na bolinha só funciona no sinal de menos qual o erro aí algum defeito no computador ou um erro do técnico de loja de computador que está me ensinando errado qual a sua opinião aqui ó ó ó ó tá vendo só ficou a dica para você cuidado no seu computador diga a sua opinião até mais